Lembrando também que a gente trabalha com os melhores bolos interativos do mercado, tanto da Taxi quanto da Elite. Recebemos novidades da Elite também. O Direto X, que é um rolo sensacional, sensacional. Você pode fazer um pouco no curão com ele, cara. Você pode conectar nos Lifts, conecta no Bicu e vários outros aplicativos para você simular e inclusive competir com seus coleguinhas em cima da bicicleta. Beleza? Recebemos também o Turno, que são aqueles rolos que você não precisa. Você tira a roda traseira e coloca direto o cassete lá no rolo. Fica sensacional. Ele inclusive representa as irregularidades que você vai encontrar no asfalto. É verdade. O rolo Direto X está disponível no nosso site. O Turno também, combinado? Isso em www.joverbikes.com.br Ou aqui na loja, na Fernandes Barras 1559, do Lano Curitiba, Paraná. Valeu?